Olá pessoal, tudo bom? Como é que vai? Roberto Martins. E aqui novamente para a gente falar sobre a Ciantera estrupifolia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero a Ciantera, em específico mais sobre a espécie a Ciantera estrupifolia. Então sejam bem-vindos, mais um domingo às 11 horas a gente começando a live. E a gente vai falar, claro, vamos falar sobre o tema é a Ciantera estrupifolia, mas ali a gente também vai acabar falando sobre várias outras coisas também durante o decorrer da live. Tá ok? Bom, para quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, explicar um pouquinho como que a gente faz aqui as lives de domingo. Primeiro a gente mostra as plantas que estão floridas aí nessa semana ou no dia de hoje. Depois a gente fala sobre o tema principal, que esse domingo é sobre a Ciantera estrupifolia. E depois a gente abre aí um espaço para responder algumas perguntas. Tá ok? Bom, pessoal, vamos marcando o pessoal aí, marcando a turma aí, marcando os amigos. Vamos convidando todo mundo para a gente poder participar da live. Então, um pouquinho distante hoje, Andréa, Emanuel, Boy, Tânia, Lúcia, sejam todos bem-vindos, né? E a gente aí, vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, começar aí a divulgar, compartilhar. Vamos compartilhar, compartilhar nos stories aí, convidar o pessoal. Porque quanto mais gente participa aí da nossa live, mais a gente consegue aí divulgar e falar um pouquinho aí sobre as micro-orquídeas, né? Deixa eu só mexer aqui um pouquinho nesse aparelho, que eu acho que ele tá... Ah, aqui acho que vai ficar melhor. Então tá jóia, pessoal. Bom, então vamos lá mostrar alguma coisa que tá, algumas plantas que estão floridas. E acabei montando aqui, meio sem querer, uma mesa com faleonops, que eu fui pegando as plantas floridas, peguei nas plantas floridas, e quando eu fui ver tinha várias espécies de faleonops floridas aí essa semana, né? Então, vamos lá mostrar algumas, que aí eu acho que é bem bacana a gente mostrar algumas plantas que estão floridas aí essa semana. Bom, em primeiro lugar mostrar aqui, essa daqui é uma bela conhecida de vocês, essa daqui é a faleonops chileriana, né? Então a folha dela já é um grande destaque, né? A folha dela, bem aí, esse vermelho todo, é um mosaico, né? Muito bonito. E aqui ela florida, né? Então, faleonops chileriana. Normalmente eu cultivo em vasos, né? As faleonops normalmente em vasos. E aí eu uso vários tipos de substrato. Posso usar o substrato misto, né? Normalmente sempre é um substrato misto. Algumas vezes com casca de macadâmia, casca de coco e um pouquinho de esfagno. Ou sem o esfagno também dá pra ser utilizado. E também com brita e às vezes isopor no fundo. Então normalmente é isso. Alguns eu utilizo chip também, chips de, opa, sem bagunça, chips de pinos com esfagno misturado também, né? No caso algumas estão dessa forma também, tá joia? Então essa daqui é a faleonops chileriana, né? Bem bacana, né? Começando aí uma nova florada aí esse ano, tá bom? Aqui a gente tem uma faleonops também, uma outra faleonops, que as folhas delas são maiores, né? São mais arredondadas, umas folhas bem grandes. Essa daqui é a faleonops belina, né? Então aí também uma conhecida de vocês. Eu acho bem bacana porque a planta é mais encorpada, é maior, as folhas mais arredondadas, né? Então essa daqui bem bonita também, é faleonops belina, tá joia? E ela aqui bem bacana também. Essa daqui ela já tá com casca de macadâmia, tá com casca de macadâmia, casca de coco, um pouquinho de esfagno, né? E também com brita e isopor no fundo, tá joia? Aqui também eu tenho uma cornucerv, né? Então a cornucerv red, né? Continua florida aqui, então ó, uma planta bem bacana, bem diferente também. Eu gosto bastante dessa espécie, que ela floresce aí durante... A floração dela é bem longa, né? Normalmente as faleonops é bem longa a floração. E essa daqui é a cornucerv, variedade red. Tá joia? Ó, bem bacana. E aqui ó, continua florindo. Já mostrei pra vocês há algum tempo atrás e vocês vejam a planta bem saudável. Muitas raízes saindo e a planta se desenvolvendo muito bem. Em termos de faleonops, aqui, mais uma. Faleonops equestre, né? Então aí pra quem gosta aí dessas faleonops pequenas, né? Então é a faleonops equestre. Então é só que essa daqui é uma variedade cerulha, né? Então o labelo dela é azulado, né? Levemente azulado, né? Então essa daqui é a faleonops equestre cerulha. Tá joia? Então é uma plantinha aí bem bacana. E o que que é legal dela? Vamos ver se vocês conseguem ver. A haste floral dela depois vai se dividindo, né? Então aqui ó, tem mais uma divisão, aqui mais uma divisão, aqui mais uma divisão. Tem a principal, que já tá florida. Mas eu tenho mais três hastes aqui que estão divididas, que ainda vão florir. Então assim, a floração dela também é muito longa, né? Muito longa e bem bacana. Faleonops equestre cerulha. Em termos de faleonops, tem mais uma aqui que eu gosto de mostrar também, que é uma planta que já venho mostrando há algum tempo pra vocês. Mas ela é bem bacana, né? Essa daqui é a faleonops violacea, variedade sumatra, tá? É diferente da belina, e vocês vejam, né? A belina, ela tem só o centro dela roxo, né? Já essa variedade aqui de violacea, né? Ela é toda vermelha, né? Então fica muito bonita, é bem diferente, né? Então, faleonops violacea, variedade sumatra. Tá jóia? Bem bacana também. E pra finalizar, né? Mostrei pra vocês também semana passada. Mas aqui já é uma outra planta, né? Que aquela outra já foi reservada, já foi pra uma outra pessoa. Essa daqui é um híbrido, tá? Mas é um híbrido muito bacana. Esse híbrido aqui é um faleonops, que é um híbrido de cornucerv alba com a tetrapes, né? A faleonops tetrapes. Então vocês vejam aí. Ela é muito florífera. A flora, ela acaba ficando um pouco maior aí do que a cornucerv. Então, mas ela já fica bem, é um mosaico bem bonito devido aí o tetrapes, né? A faleonops treptapes. E o que que é interessante? A floração dela é muito bacana, ó. Porque elas vão sair nessas águas florais, várias flores, né? E aí, claro, essa daqui ela já tem a duração um pouquinho menor. Mas ela compensa pela quantidade e pela sequência de flores que ela faz. Tá jóia? Bom, de faleonops, as que eu queria mostrar pra vocês são essas. Agora vamos mostrar aqui alguma outra coisa diferente que eu tenho aqui. Ah, essa coisa aqui é bem bacana. Essa daqui é uma plantinha bem bacana. É um bubofilo, né? Tingabarino, né? A cor dele que eu gosto, essa cor laranja, né? Olha, deixa eu segurar aqui pra mostrar pra vocês. Tá ventando um pouquinho. Então esse daqui é o bubofilo tingabarino, né? Olha só que legal ele. É uma flor laranja, bem bacana. E aqui tem uma haste floral e tá saindo uma outra haste floral aqui atrás, né? Então normalmente cultivado em vaso. Esse daqui já é um substrato misto com casca de macadâmia, casca de coco e carvão. Tá jóia? Então aqui é faleonops, é bubofilo, desculpa, bubofilo tingabarino. Essa daqui é uma planta legal, que eu gosto também, né? Essa daqui já é uma encíclia, né? Então essa daqui é a encíclia oxipétala, né? Então aqui é a floração bem longa, né? Então vocês vejam aqui a haste floral dela. Tem um perfuminho bem gostoso, cítrico, levemente cítrico. E aí, olha, é uma variedade mexicana, né? Uma espécie mexicana, a encíclia oxipétala. Então uma haste floral aí longa. E é uma planta jovem, né? Então normalmente essa haste floral em plantas adultas, ela acaba sendo muito maior, né? E aí a quantidade de flores aí, muito grande. E vocês vejam, já tem mais ou menos uns 15 dias, a 20 dias que já tem flores abertas. E continua abrindo algumas flores e a duração vai ser muito grande aí da floração dela. Tá jóia? Bom, gente, como a gente sempre fala, né? Tem bastante coisa aqui pra gente mostrar. Mas assim, nos bombes a gente consegue mostrar tudo aí no decorrer da live. Mas tem uma plantinha especial que eu gostaria de mostrar. Porque ela é muito importante pra gente aqui de São Paulo. Que nós temos aqui, junto com o Seu Massuji, com o pessoal de Mogi. A gente organiza uma exposição de micro-orquídeas, né? Foi realizada uma, né? Mas depois, devido ao Covid, a gente não conseguiu dar sequências. Mas aí, assim que passar tudo isso, a gente vai dar sequência nela. E o símbolo da nossa exposição, né? Da Expo Micro e Orquídeas, né? Em Mogi das Cruzes. É a Pabstiela Carinifera. Então, vocês vejam aqui, ó. Essa daqui é a Pabstiela Carinifera. E ela é uma plantinha muito bacana. A maioria de vocês aí já conhecem. Mas, ó, como que ela tá aí, Florífera. Tá florescendo agora e com muitas flores, né? Tem essa daqui e tem uma outra aqui que eu também... Que eu normalmente mostro pra vocês também. Essa plantinha já é uma plantinha mais velha que eu tenho aqui, olha. Há muito tempo e ela é bem florífera. E essa daqui, a Pabstiela Carinifera, é o símbolo da nossa Expo Micro e Orquídeas aqui de Mogi. Tá joia? Uma planta bem bacana. Legal. Ah, até dar um toque pra vocês. Eu cultivo dessa forma. Normalmente a Carinifera. E aí eu fiz uma experiência. Peguei uma madeira e coloquei ela na horizontal. E plantei duas plantas. Plantei algumas Barbocelas aqui. E você veja como que ela tá. Também é uma opção aí de plantio pra vocês. Não só somente dessa forma, né? Como a gente planta. Mas você também pode plantar dessa forma. No caso aí, as Pabstielas ou algumas Orquídeas. Que assim também elas se desenvolvem muito bem. É lógico que ela acaba ocupando um pouco mais de espaço, né? Então aí você precisa ter um espaço um pouco maior. Pra você conseguir ter aí o local adequado pra plantas. Quando você faz dessa forma. Mas eu gostei bastante. E deu um resultado bem bacana. Que nem você veja aqui, ó. Essa planta eu já devo ter ela mais ou menos há uns 3 a 4 anos, né? O arame até já tá enferrujando. Que eu vou precisar trocar em breve. Mas olha só. Crescendo bem. E se desenvolvendo. E a floração aí perfeita. Bom, gente. Vamos ver se a gente consegue mostrar todas as plantas aqui no decorrer da live. Mas vamos lá falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é a Ciantera estrupifolia. Tá? A Ciantera estrupifolia normalmente é uma planta que ela tem um hábito pendente, né? As folhas dela são normalmente bem compridas, né? E ela tem um hábito pendente. E o habitat onde que ela normalmente vive é um habitat com bastante umidade, né? Então, assim, é bastante umidade. Ponto. Não é molhada, né? Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a... Tanto com a estrupifolia, como com a maioria aí dos pleurotales, né? Então, assim, a questão não é o excesso de rega. A gente tem que tomar muito cuidado, criar um ambiente propício pro desenvolvimento dessas plantas. Então, você tem que ter um ambiente com uma... Um local onde que você cultive com uma boa umidade ambiente. Porque não adianta você ficar molhando a planta toda hora. Duas, três vezes ao dia. Porque aí ela vai acabar tendo muito problema de fungo. Você vai manchar as folhas, a brotação vai manchar. E muitas vezes você não vai conseguir ver floração. Porque a haste floral também vai fungar. Então, ela precisa de bastante umidade. Porém, ela não gosta de ficar muito tempo molhada. E esse é um grande problema da ciantera estrupifolia. Você pode cultivar ela em vaso ou você também pode cultivar em madeira. Pela forma de crescimento dela, que normalmente ela cresce com as folhas pendentes, eu prefiro cultivar em madeira. Já conheço várias pessoas que cultivam ela em vaso, tem bom resultado. Mas eu prefiro em madeira porque eu não atrapalho o crescimento dela. Tem alguns amigos também que fazem aquele cano, vamos dizer assim, aquele cilindro com tela de plástico. Então, ele faz aquele cilindro com tela de plástico, enche com esfagno, enche com casca de macadâmia, com algum substrato e acaba prendendo a ciantera estrupifolia ali. Então, também é um ótimo local, uma ótima forma de plantio. A ciantera estrupifolia, ela gosta de local ventilado. Então, você tem que tomar um cuidado para não colocar ela muito amontoada com outras plantas. Ela tem que ter o espaço dela para que ela possa ter crescimento e possa ter essa ventilação lateral. Essa ventilação lateral, para ela é muito importante. Por quê? Para secar rápido as folhas, secar rápido os brotos e a ácido floral. Porque se demorar muito para ela secar, ela é atacada por fungo. Então, ela é muito sensível com relação a isso. Então, tomem bastante cuidado, principalmente com a ciantera estrupifolia. Eu vou mostrar uma planta aqui para vocês. que é uma planta que é um pouco mais nova, que eu tenho aqui. Então, eu comprei ela, era pequenininha, uma planta pequena, de sementeira. E ela, eu cultivava ela em vaso. Então, porque o que eu comprei, ela veio em vaso. E o que aconteceu? Você pode ver essas folhas mais velhas, elas começaram a manchar. Eu comecei a ter problema com fungo, com essa ciantera estrupifolia. E aí, o que eu fiz? Como as outras eu estava plantada em madeira, eu tirei essa daqui também do vaso e plantei na madeira. O que é interessante? Como que eu planto ela aqui na madeira? Como que eu escolho a madeira? Normalmente, a madeira tem que ser levemente arredondada. Evite pegar aquelas madeiras chapadas, placas de madeira chapadas, pra ciantera estrupifolia, não é muito legal. Pegue mais essas que são abauladas ou levemente arredondadas. Vocês vejam aqui, levemente arredondada. Por quê? Volto a falar novamente, a ventilação lateral, a aeração lateral, se ela não tiver essa ventilação, problema de fungo nos brotos, nas hastes florais e nas folhas. Então, ela precisa ter essa ventilação pra ela secar rápido. Uma característica, se você passar a mão na folha da estrupifolia, você vai ver que ela parece ser levemente pubescente, né? Ela tem, assim, uma textura de veludo. Então, se acumular água aqui durante muito tempo, o fungo acaba aproveitando isso e atacando a folha da planta. E por isso que você tem que tomar um cuidado muito grande com essa ventilação lateral e não molhá-la em excesso, tá? Normalmente, eu coloco um pouco de esfagno aqui embaixo. Então, como eu já mostrei pra vocês, eu ponho primeiro, escolho a madeira, ponho um pouco de esfagno, prendo, né? Essa daqui, principalmente a estrupifolia, ponho, no caso das acianteras, normalmente eu faço isso. Coloco um pouco de esfagno na base e depois eu encaixo a planta de uma forma que eu não atrapalhe o crescimento dela, tá? Então, você não vai colocar o esfagno por cima dela. Tome muito cuidado. E aí, você coloca o esfagno, tá? Como tá aqui embaixo, olha. O esfagno aqui embaixo. Prende. E depois você acomoda a planta, ela encostando próximo do esfagno. Por quê? Ah, Roberto, mas eu posso colocar bastante? Não, não coloque bastante. Porque o que vai acontecer? A planta, ela vai pegar o que ela tem necessidade. Se você colocar em excesso o esfagno da primeira vez, você colocar em excesso, o que pode acontecer? Se for muito e a planta ficar molhada durante muito tempo, o que vai acontecer? Vai ter problema de fungo. Então, é importante o ambiente, o local de cultivo ter uma boa umidade ambiente. Essas plantas aqui, eu reguei hoje de manhã. Então, por volta das oito horas da manhã, eu reguei todas as plantas. Ela tá levemente úmida. A madeira já secou, completa... Já secou, né? A madeira. Mas o esfagno tá levemente úmido. E o que vocês vão observar? Aqui é uma coisa que eu sempre mostro pra vocês, pra vocês entenderem muito bem isso. A questão da planta não ficar molhada há muito tempo. Olha aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar isso pra vocês. O esfagno, ele tá aqui embaixo. Certo? Tá amarrado. Vocês vão ver que praticamente não tem raiz aqui. Praticamente você não vê raiz. São poucas raízes que tem aqui. Agora, onde que estão todas as raízes? Olha lá aqui em cima. Vocês entenderam? A raiz, ela acaba fugindo do local molhado. Por quê? Quando ela só vai descer algumas raízes pro local que é molhado, o esfagno. Certo? E aí, depois, a raiz acaba subindo pro local que é mais seco. É, você que quer tirar os comentários no Instagram? Ah, vamos tirar o comentário nos Instagram pra poder mostrar a imagem aí com mais tranquilidade. Só um momento. Depois a gente volta, tá joia? Bom, vamos lá. Dá continuidade. Então aqui, vamos mostrar novamente. Então, o que que eu fiz aqui? Pus um pouco de esfagno aqui na parte de baixo. Tá? Então, o esfagno tá aqui embaixo. Prendi ele com linha. Depois eu coloquei a planta, acomodei de uma forma que não atrapalhe o crescimento dela. Não coloquem esfagno em toda a madeira, né? Por quê? Porque isso vai atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento da planta. Como eu tava mostrando pra vocês. Aqui o esfagno. Aqui embaixo, você vai ver que tem pouquíssimas raízes aqui no esfagno. A grande maioria das raízes, ela tá aqui em cima. Justamente fugindo dessa parte mais molhada. Ela tá indo pra parte mais seca. Então, só algumas raízes que vão descer na parte úmida e a restante vai fugir. Vai sair. Vai atrás de uma parte mais seca. Então, isso é interessante não só na estrupifolha, mas vocês observarem isso em todas as cianteras ou pleurotares que normalmente eles fazem isso. Então, por isso que eu sempre coloco só uma pequena quantidade e encosto a planta próximo disso. Só porque as raízes vão descer algumas, a planta já vai ter a necessidade de água que ela precisa e o restante vai acabar subindo pra fixação, pra pegar outros tipos de alimento ou nutrientes que a planta precisa. Uma outra coisa interessante que você tem que observar é a textura da folha. Então, se você pegar na folha e ela tiver substância, é sinal que a umidade ambiente e a rega que você tá fazendo pra ela tá legal. Se você pegar na folha e ela tiver levemente fina, ela vai ficar fina, vai ficar parecendo que ela tá quebradiça. Porque aqui, ó, ela tá mole, tá com uma textura legal, mas quando você pega ela parece que tá um papel fino. Então, aquilo significa que tanto a umidade ambiente tá baixa, quanto a questão de rega não está sendo suficiente. O que que você pode fazer nesses casos? Aí você coloca uma quantidade um pouco maior de esfagno, aqui embaixo. Que aí vai ajudar a ela a ter um pouco mais de água, um pouco mais de hidratação durante um tempo maior. Entenderam? Então, na primeira vez, eu não coloco uma quantidade muito grande de esfagno. Vou observando a planta pra ver se tá suficiente pra ela. Se a gente começar a perceber que a folha tá fina, ela não tá com boa substância, o que que a gente faz? Coloca um pouquinho mais de esfagno pra que ela possa ter uma umidade ou ter uma quantidade de água pra ela poder absorver durante o dia. Porque o que pode tá acontecendo? Como você colocou uma quantidade muito pequena e o teu ambiente é muito seco, não dá tempo dela absorver a água, né? Ela acaba perdendo a água pro ambiente e ela acaba secando, né? Ou desidratando, melhor dizendo. Então, você coloca um pouco mais de esfagno aqui. Tá joia? Essa planta aqui é uma planta nova, mas mesmo assim ela já deu uma haste floral, ó. Já tá com floração aqui, ó. Já saiu uma haste floral dela, tá? Então, eu queria mostrar essa daqui pra vocês porque é uma planta que eu tenho, que é uma planta pequena. Que eu adquiri há pouco tempo, mas ela já tá aqui, ó, se desenvolvendo muito bem. Ela tá aqui, ó, praticamente, ó. Ela tá com quatro folhas novas, ó. Quatro folhas novas. Então, essa daqui em pouco tempo ela faz uma tolceira muito bacana. Bom, já aqui na questão das plantas mais adultas, vamos dizer assim, essas daqui já são plantas adultas, né? Então, aqui é uma centera estrupifolha, já uma planta adulta, né? Então, da mesma forma, a madeira, ó, você pode ver, ó, ela é levemente arredondada, tá? Ela não é uma placa de madeira reta. O esfagno, ele tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Ó, ele vem até aqui, tá? Então, eu não tô colocando no local que eu atrapalhe o crescimento da planta. Você pode ver que a planta, ela vai se desviando aqui, ó. Os brotos novos, ela tá se desviando. Então, esse esfagno foi prendido com linha, tá? Algumas raízes desceram aqui embaixo, então. Mas as outras, a grande maioria, olha, ela tá aqui em cima. Ela tá se desenvolvendo, ela tá indo pra parte de cima. Ela já tem aqui uma folha nova, né? Aqui, ó, uma folha nova. E praticamente aqui todas, só tem uma folha que eu não tenho flor. Mas todas as outras folhas aqui, ó, todas elas já estão com floração. É uma planta aí adulta já, bem bacana, com bastante, só essa folha e a folha nova que não tem floração. Mas ela aqui, ó, se desenvolvendo muito bem. E por essa característica desse crescimento dela, né? Dela cair com essas folhas grandes aqui, por isso que eu acabo cultivando ela muito mais em madeira, né? Dou preferência pro cultivo dela em madeira, tá? E vocês vejam aí a planta se desenvolvendo, crescimento aí fantástico. Ó, fantástico. Aqui uma outra planta também, eu tenho adulta, eu tenho essas duas plantas, né? E tenho essa outra planta menor, porque é uma planta que eu gosto muito, né? E não tem jeito, né? A gente acaba se apaixonando. Essa daqui floresceu primeiro. Então aqui, na verdade, as folhas já estão murchas, né? Já estão praticamente caindo, né? Essa daqui acabou florescendo primeiro, né? Olha só. Essa daqui é a Ciantera estrupifúria. E vocês vejam uma planta aí que tá crescendo, com pleno vigor, cheio de raízes, né? O esfagno aqui embaixo, de qualquer forma, ó, tá aqui um pouquinho de esfagno que eu coloquei aqui embaixo. Levemente arredondada a madeira, preso com linha, e ela aqui encostada. E as folhas novas, elas vão crescendo, mas vão crescendo, fugindo aí também do esfagno. Como eu falei pra vocês, o local sombrite, tá? Ela normalmente, só pra vocês terem uma ideia como que é o crescimento dela, na natureza também isso acontece. Na árvore, às vezes o galho, ela fica embaixo, sempre no local protegido, no local mais sombreado. Então, não é muita luz. Então, assim, normalmente a gente acaba cultivando a Ciantera estrupifúria no local que tem uma filtragem de sobrite em torno de 60%, 60%, 70%. E ela vai muito bem, tá? Não é uma planta que precisa de muita luz, né? Que nem algumas outras pleurotales, né? Então, assim, um pouco menos, em torno de 70%. Um ambiente com boa umidade, né? Então, eu preciso de um local com boa umidade. Evitem regar em excesso, porque a regue em excesso com ela vai criar problemas de fungo. E normalmente eu planto ela em madeira, com pouco de esfagno na base, prendo o esfagno e depois eu acomodo a planta. Local bem ventilado, tá? E luminosidade filtrada em torno de 70%. A adubação eu faço com o Micro Orquídea Sfert, normalmente aí a cada 15 dias, tá? Então, eu tenho utilizado muito em praticamente quase todas as plantas. Por quê? Porque eu prefiro que ele é um adubo, né? Que foi desenvolvido aí para a Micro Orquídea. E um adubo que ele tem aí todos os macronutrientes, micronutrientes. Ele também tem três hormônios vegetais. Então, ele ajuda tanto o enraizamento, desenvolvimento da planta, floração. E aí, ele tem toda a necessidade aí de nutrientes que a planta precisa, né? Inclusive aí, como a gente fala, todos os macronutrientes. Tá ok, pessoal? Bom, é assim que eu cultivo a Ciantera estrupifolia. E é assim que eu tenho tido aí sucesso com essa planta, né? Porque é uma planta aí que ela é fantástica. Dentro das Plurotalidines, né? Eu acredito, entre ela, a Saurocefala, são plantas aí de porte aí que a gente já não tem como a gente dizer que isso daqui, né, seja uma Micro Orquídea, né? Então, ela não é uma Micro Orquídea, né? Ela já é uma Orquídea aí de médio porte, né? Não tem como a gente dizer. Ah, a florzinha é pequena, mas a planta é enorme, né? Então, normalmente, a Micro Orquídea é o conjunto, não é só a flor, né? Então, a estrupifolia, ela já fica aí dentro das Orquídeas aí de médio porte, tá joia? Porque essa folha que a gente tá olhando aqui, ela pode ficar até maior do que isso, tá gente? Essa folha aqui ainda, ela pode crescer muito mais do que isso. Então, às vezes, ela vai ficar aí com uns 40 centímetros aí tranquilamente, tá bom? Bom, no caso dos adubos, né, até a gente tava querendo falar um pouquinho aqui o que que é interessante, né? Hoje, devido a pedidos, né, o pessoal solicitando bastante, eu tenho o Micro Orquídea Sfert, que normalmente vocês já conhecem, a gente já vem falando bastante a respeito dele. Ele é um adubo aí completo, né, já com todos os macronutrientes, micronutrientes e também os hormônios vegetais, e também a gente acabou desenvolvendo Orquídeas Fert, tá? O Orquídeas Fert, ele já é um adubo desenvolvido pra Orquídeas maiores, né? Então, vamos colocar aí as Cataleias, os Dendróbios maiores, as plantas de Celogines, né? Então, plantas de maior porte. A questão, o que que tá diferente aqui? É só a embalagem? Não, tá? Então, esse daqui é um adubo onde a gente tem a dosagem, ele tem macronutrientes e micronutrientes. Então, a dosagem dos macros e dos micronutrientes é diferente do Micro Orquídeas Fert. É porque as plantas têm necessidades diferentes. Então, aqui a dosagem é diferente, tá? E é um adubo onde que a gente faz, esse daqui ele já não tem hormônios vegetais, tá? Então, a gente precisa fazer uma complementação com ele. Aí, tanto com uma das opções que eu sempre coloco é o Ciacrop, né? Então, você pode, no caso do Orquídeas Fert, tá? Do Micro Orquídeas, não tem necessidade. Ele já tem os hormônios vegetais. Mas, no caso desse, ele tem macronutrientes, tem micronutrientes, numa necessidade diferente, porque são plantas de maior porte. Então, a quantidade, a concentração é maior de alguns nutrientes. Mas, a necessidade é de você fazer uma complementação com, vamos dizer, você pode utilizar e ir complementando com ele com o Ciacrop. Tá joia? Só que o Ciacrop você só aplica uma vez por mês. E, no caso do Orquídeas Fert, né? Para as plantas maiores, aí você vai fazer a adubação todas as semanas. Tá joia? Então, são opções aí que a gente acabou criando para você aí que cultiva também plantas de maior porte. Tá bom? Bom, deixa eu mostrar mais algumas plantas que tem aqui. A gente já vai abrir aí para responder algumas dúvidas, algumas perguntas aí que vocês tenham. Tá? Deixa eu mostrar uma planta aqui bem bacana. Que essa daqui é uma terrestre, né? Então, essa daqui é uma galeandra, né? E o que é interessante? Que é uma galeandra que ela foi aí descrita para o estado de São Paulo, né? Então, ela está aqui, ó, terminando a floração dela. Eu acho que essa daqui é a última flor que ela vai abrir, né? Então, a galeandra junceoides. E o que é interessante? Que ela tem uma taxa de polinização muito grande. Então, aqui, ó, no caso de formar cápsulas, né? Então, aqui, ó, ela formou algumas cápsulas. Mesmo essa haste floral que abriu aqui essa semana, as duas primeiras flores já abriram a haste floral. Já, já, a cápsula já foi fertilizada, né? A flor já foi fertilizada. E o que eu achei bem interessante dessa planta aqui, eu não vi polinizador nela, né? Então, assim, esses dias eu estava olhando, assim, não vi nenhuma abelha, não vi nada desse tipo. E eu falei assim, poxa, quem será que poliniza essa planta? E, à noite, eu vim olhar, regar as plantas. Vim olhar, normalmente, às vezes, à noite, a gente vem olhar as plantas. Formigas. Então, umas formigas grandes, né? Parecida com as formigas açucareiras, só que grandes, né? Umas formigas maiores, que eu nunca tinha visto aqui em casa. E elas apareceram e estavam na flor, né? Então, a polinização dessa planta aqui me parece ser essas formigas, que são atraídas, né, pelas essas gotículas, né, de açúcar que tem aqui na planta. E aí elas sobem, né, nessa planta, vem à noite, né, se alimentar, e ali deve fazer a polinização das flores. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha percebido isso numa galeandra. E me parece que são formigas que polinizam. Não tenho certeza, mas a quantidade de formigas que tinha na flor e tinha na planta, tudo leva a crer que seja isso, tá bom? Uma outra planta brasileira aqui, bem interessante, tá? Que eu gosto bastante. Essa é a escuticária. Escuticária Hardway. Olha só, é uma flor enorme, né? Um colorido bem bacana. Essa planta aqui já abriu três flores esse mês, né? Então, essa daqui é a última que tá abrindo, mas ela já tinha aberto mais duas flores aí. Bem bacana. Eu gosto muito do desenho do labelo dessa flor, né? E eu cultivo ela normalmente em vaso, tá? Tive um resultado melhor de desenvolvimento da planta, cultivando ela em vaso, com substrato um pouco mais úmido, né? Então, tá jóia. Aqui assim. Bom, vamos falar um pouquinho, vamos tentar responder algumas perguntas. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui no Instagram, né? Então, vamos abrir as perguntas e vamos ver aí se a gente tem algumas perguntas, algumas dúvidas e vamos respondê-las. A minha esposa foi pegar o computador aí pra ver se tem as perguntas, tentar organizar as perguntas pra que a gente vá respondendo. Enquanto ela foi lá, pegar, mostrar uma planta aqui bem grande, aqui bem bacana também, que eu tenho que tá florindo agora. Essa daqui é a tricotócea velutina, né? Então, por quê? A folha dela parece um veludo, né? E ela é bem, é toda peludinha, tudo pubescente, né? Então, ela tem tipo um veludo. E aí ela é muito bonita que ela vai crescendo, assim vai ficando pendente, né? E aqui ela tá em plena floração. Então, olha aqui, ó, as flores dela, aqui embaixo nas flores. Então, aqui, ó, isso é muito bacana, né? Então, ela tá em plena floração, tricotócea velutina, né? E aqui a florada dela, muito bacana, né? Então, aqui tem mais flores aqui embaixo, nessa haste aqui de baixo, ó. Então, em plena floração também. Uma planta bem bacana, não só pela floração, porque vocês podem ver a floração dela não é colorida, mas ela é... Tem bastante flores em cada haste, né? Mas é mais pela própria planta, pelo desenho da planta, né? Com a forma de crescimento, essa pele, essa folha, a textura peluda, né? Parecendo um veludo mesmo, né? Então, muito bacana mesmo, né? Então, essa daqui, tricotócea velutina. Então, deixa eu colocar ela aqui do lado, pra gente ir respondendo aí as perguntas. Bom, vamos lá, então, né? O Willi, no Facebook, o Willi Naval, tá perguntando, Roberto, essa ciantera não vai bem na semi-hidroponia? É, o Willi Naval, certo? O Willi Naval, tudo bom, Willi? Como é que você tá? O Willi aqui de São Paulo. O Willi, eu nunca cultivei ela na semi-hidroponia, tá? Eu sempre cultivei ela, tentei cultivar em vaso, e quando eu percebi que esse excesso de rega, esse excesso de umidade fez mal pra ela, eu não tentei na semi-hidroponia, tá? Então, eu sempre acabei cultivando ela muito mais aí na questão da madeira. E eu tenho tido bons resultados, que nem eu mostrei aqui com vocês. Nunca tentei, mas seria interessante. Eu acredito que tem várias plantas aí que a gente pode ir testando, vendo se ela vai se desenvolver bem. Qual que é o grande problema da semi-hidroponia? Pra você manter ela pendurada, né? Porque não dá pra você trabalhar com ela na bancada. Porque as folhas crescem pendentes, é muito difícil isso. Então, você tem que tomar um cuidado com isso. Mas a gente tem que testar, Willi. E aí, pra ver se o resultado vai acontecer. Eu nunca fiz isso justamente por esses dois fatores. Quando eu percebi que excesso de umidade, excesso de água e ela ficar molhada há muito tempo, proliferação de fungos, isso aconteceu com muita frequência. E a outra questão é que na semi-hidroponia eu vou ter que manter ela pendurada, por causa da forma de crescimento dela. E vaso pesado, isso pode acontecer desse vaso quebrar, garrafa PET, ou mesmo um vaso de plástico. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas, como a gente sempre fala, não existe regra, né? Tudo é certo, nem tudo é errado. A gente tem que testar, tem que tentar fazer. Mas, eu nunca cultivei ela. Tá bom? A Dirce, Walter, tá perguntando qual o valor desse adubo pra micro? Tá, a Dirce, Walter, ou Dirce, no caso, o micro Orquídea Sfert, ele é de 250 ml. O valor dele tá 30 reais, né? E a dosagem é a cada 3 ml, né? Pra 2 litros de água. Então, assim, ele tem uma durabilidade também muito grande. E a questão, ele não é feita adubação semanal, tá? Muita atenção nisso. Esse adubo, ele é feito adubação quinzenal. Então, a cada 15 dias que você vai adubar as suas plantas. Tá, jóia? Mas, o valor é 30 reais, 250 ml. A Anny. No Facebook, tá perguntando. Eu tenho dessa Ciantera estrupifolha faz uns anos. Mas, as folhas são pequenas. Não são tão compridas como as suas. Por que será? Anny, né? Anny. Então, Anny, você precisa ver só mesmo a questão aí da... Eu não sei se o pessoal escuta a pergunta. É, então vamos lá. A Anny perguntou que ela tem já há alguns anos uma Ciantera estrupifolha. Só que as folhas dela não são tão longas quanto a minha, tá? Vamos lá. O que é alguns anos, né? Em primeiro lugar, Anny. Porque, pra você ter uma ideia. Essa planta aqui, eu já tenho ela aproximadamente aqui uns 10 anos. Tá? Essa planta aqui, já tem aproximadamente uns 10 anos que eu cultivo essa planta. Essa daqui, eu já tenho aproximadamente aí uns 3 a 4 anos. Então, vocês vejam o tamanho das folhas dela, né? Então, ela só vai começar a desenvolver depois de um certo tempo, né? Então, mas mesmo pequena, ela já consegue florecer, já tem floração. Mas, ó, você vai vendo que essa folha aqui, ó, que teve floração, ela já tem aí aproximadamente quase uns 15 centímetros. Essas folhas que vão vir aqui, ela já vai crescer mais um pouquinho. E assim vai indo, né? Então, aí, uma planta adulta mesmo, você vai ter uma planta com flores, folhas grandes, depois aí de uns 6, 7, ou até mais anos de cultivo, tá? Então, pra que ela fique com plantas enormes, demora bastante. Não é, assim, num tempo tão curto, tá? E também veja a questão aí da, principalmente, luminosidade que ela tá tendo e como que você cultiva ela, tá? No vaso, a questão de adubação, se o nutriente tá sendo o suficiente pra que ela possa se desenvolver e crescer saudável, tá? Então, é isso, Anny, que você tem que observar. Não tem problema nenhum. Muitas vezes é que a planta, ela ainda é uma planta jovem. Ela só começa realmente a ter folhas maiores quando ela se tornar uma planta adulta. Isso é normal, principalmente no caso das estrupifolhas, também da ciantera saurocéfalo, ela começa pequenininha. Pequenininha, quando você tem aí uma planta com 8, 9 anos de cultivo, ela já começa a ficar com uma planta enorme. A binote, a ciantera binote é da mesma forma. Ela começa pequenininha, daqui a pouco, com 7, 8 anos de cultivo, 9 anos de cultivo, ela já começa a ter folhas enormes, tá bom? Então, assim, a questão da folha não tem nada de errado, desde que a sua planta ainda seja uma planta jovem. Isso é normal, ela vai crescendo à medida dos anos, tá bom? A Carla Brasil tá perguntando o seguinte, a galeandra se reproduz facilmente na natureza? Digo, germina fácil? Como que é o nome dela? A Carla Brasil. Carla Brasil, ela tá perguntando se a galeandra, ela se reproduz facilmente na natureza. O que que acontece, né, com a maioria das orquídeas, tá? Como a semente dela, ela não tem alimento, né? Então, ela precisa ter uma grande quantidade de sementes pra que, pelo menos, alguns indivíduos cresçam e se tornem adultos. Então, isso também é o fato da galeandra. Então, aquela cápsula ali, se fosse na natureza, eu acredito que ali, olha, sem errar muito, tá? Sem errar muito, no mínimo, vai ter ali em torno de 200 mil sementes. No mínimo, tá? Eu acredito que deva ter até mais. Dali, se sobrarem em torno de duas ou três plantas adultas, vai ser... É um sucesso enorme pra planta. É um sucesso de reprodução. Então, assim, existe uma quantidade muito grande de sementes. Mas o índice de se tornarem indivíduos adultos, ele é muito baixo. Então, por isso que ela tem essa quantidade de sementes. É lógico que, na natureza, ela já tem um ambiente mais propício. O local que ela se desenvolve é mais propício. Então, provavelmente, aí você vai ter uma germinação um pouquinho maior, né? Porque vai achar o fungo, a micoriza que ela necessita, e ali ela vai se desenvolver. Mas, assim, não é tão grande o desenvolvimento, assim, ou o índice de crescimento aí de plantas, ou desenvolvimento de plantas a partir de semente na natureza, tá? É muito pequeno. Em laboratório, isso acaba acontecendo de uma forma muito maior, né? Mas, na natureza, não. É muito pequeno mesmo, né? Então, assim, mesmo sendo a galeandra ou qualquer outra espécie de orquídea, o desenvolvimento dela é muito pequeno. Por quê? A semente não tem alimento e ela depende do fungo, da micoriza, para poder se desenvolver. Então, nem sempre ela encontra isso na natureza, onde que a semente cai, e aí o desenvolvimento acaba sendo aí muito pequeno. Então, cada cápsula, se sobreviverem, ou crescerem, se tornarem adultos de duas a três plantas, já é um sucesso enorme aí para a cápsula da planta ou para a orquídea, de uma forma geral. Ok? A Eliane Sá Ferreira escreve o seguinte, gostaria de sugerir, se possível, uma live sobre cultivo de micro fáceis de cultivar. Eliane? Eliane Sá Ferreira. A Eliane, ela está sugerindo aqui a gente fazer uma live sobre micro orquídeas de fácil cultivo, tá? Eu acho que esse aí é um tema bem bacana que a gente pode colocar aí para a próxima semana. Eliane Sá, né? Eliane Sá. Então, vamos fazer o seguinte, Eliane Sá? Para o próximo domingo, hoje é dia... 24. 24. Com mais 7 vai ser 31. Janeiro é de 31, certo? Se não me falha a memória. Então, domingo que vem, dia 31 de janeiro, a gente vai falar sobre micro orquídeas de fácil cultivo. Tá bom? Então, já temos um tema aí para a próxima semana. Obrigado pela sugestão. Tá jóia? A Zei Duarte está perguntando o que é ciacrópio e se você tem no seu site. Vamos lá. O ciacrópio, o que ele é? Ele não chega a ser um adubo, né? O ciacrópio é um suplemento alimentar para as plantas, tá? Então, ele é tirado de algas, né? E ele foi desenvolvido a partir desse extrato de algas. Só que ele tem uma quantidade ali de ativos, né? Que funcionam na nutrição da planta. E ele acaba sendo um complemento da adubação, tá? Então, o ciacrópio, ele acaba sendo um complemento da adubação, né? Então, você vai usar um adubo, onde que você tem ali os macro e o micronutrientes. E essa complementação do adubo, você pode fazer com ciacrópio, tá? Então, ele é um extrato retirado de algas, né? E essas algas aí, ela tem essa parte nutritiva muito forte, onde que ele dá esse aporte de crescimento e desenvolvimento para as plantas, tá bom? Mas o ciacrópio, ele acaba não sendo um adubo completo, então você dificilmente vai ter bons resultados usando ele sozinho. Você sempre precisa fazer um protocolo de adubação. Então, no caso, o que eu sugiro? Utilizar o Arquides Fert, utilizando também com o ciacrópio e utilizando aí também com o calbite. Você pode utilizar os três aí, fazendo, é lógico, ali um protocolo. Por quê? O ciacrópio, ele só pode ser utilizado uma vez por mês. Cuidado com o ciacrópio, tá? É o que a gente sempre comenta. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O ciacrópio tem que se tomar muito cuidado. É melhor serrar para menos e faça só uma utilização por mês, tá joia? E eu tenho ele no site também, eu tenho ele a garrafa de um litro, tá? À disposição e também tenho ele fracionado de 150 ml, tá ok? É a... Zé Duarte. Zé Duarte, tá bom? Então tem essas duas embalagens no site à sua disposição, tá ok? E a Andréia, no Facebook, pergunta se você vende as Phalaenopsis que mostrou hoje. Como que é o nome dela? Andréia Ribeiro. Andréia Ribeiro? Sim, Andréia. Todas elas, tá? Então, tanto a Phalaenopsis Belina, a Phalaenopsis Violacea Sumatra, tem a Violaceo Índico, tem a Cornucervi Red, a Equestre, né? Phalaenopsis Equestre, a Chileriana, todas elas têm disponível no site. Aí você entra em www.orquidariorrobertomartins.com.br e lá você entrando em Phalaenopsis, tem algumas outras espécies de Phalaenopsis que eu não mostrei aqui. Tá ok? Então fica à sua disposição, ela tá lá e aguardo você a tua visita no site também. E, assim, essas plantas, né, são todas plantas importadas, plantas oriundas de sementeira, né? Então a gente tem esse cuidado também na comercialização dessas plantas. Tá ok? Bom. Um segundo. Vou esperar me auxiliar aqui, minha esposa, ver se eu tenho mais alguma coisa que eu possa mostrar pra vocês. Ah, tem uma plantinha aqui até bacana, que eu gosto dela. É uma, é um dendróbio de pequeno porte, né? É um dendróbio pequenininho aí, é o dendróbio camburiense, né? Então ele tá aqui com três hastes florais. Essa daqui já tá aberta, essa daqui tá formando os botões e aqui, essa daqui tá começando a crescer. É um dendróbio de pequeno porte. E o que que é interessante? Que agora ele vai florir, né? A floração dele sempre dá nos brutos novos. Ele vai florir e quando terminar a floração, murcha a haste floral. Todas as folhas caem, ele fica feio, né? O pessoal olha assim e fala, nossa, que coisinha feia. Cai todas as folhas, fica seco. E aí depois ele só dá a floração novamente nos brutos novos. É bem interessante isso, bem bacana ele. Então, o dendróbio camburiense. A Elisabeth Ponzetto. Elisabeth Ponzetto. Tudo bom, Elisabeth? Ela tá falando. Bom dia, você pode comentar sobre o cultivo de droquilha cucumerina? Comprei uma há alguns meses, mas não observo o crescimento ou o enraizamento. É, a droquilha cucumerina, ela é uma planta bem delicada, tá? Ela é uma planta aí que o crescimento dela é dentro das droquilhas, ela é a de mais dificuldade de cultivo, tá? Pelo menos aqui no Brasil. Eles normalmente, porque o que que acontece? Elas são plantas australianas. Ou na Papua, Nova Guiné, naquela região. E normalmente lá, o clima, ele é um pouco diferente daqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o inverno que ele é úmido, né? O inverno que é seco, desculpa, inverno seco. E o verão é úmido. E lá é o contrário. O inverno é úmido e o verão é seco. E isso, a droquilha cucumerina, é uma das que tem um pouco mais de dificuldade de se adaptar ao cultivo aqui no Brasil. Todas as outras droquilhas são de fácil cultivo. Ah, então o liquinestrato, o teretifolha, o asli, todas essas outras, né? Então o liquinestrato, ah, tá, lingiforme, você tem ali as outras, todas elas se desenvolvem muito bem no Brasil. Já a cucumerina, ela é um pouco mais lenta. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Cuidado com o excesso de rega. Ela gosta mais de um local um pouco mais seco, com um pouquinho mais de luz, né? Então eles gostam de um pouco mais de luz. Mas você tem que tomar um cuidado para não exagerar nas regas. Porque se você exagerar na rega ou colocar muito esfagno na planta, a raiz acaba morrendo e ela para o desenvolvimento e em pouco tempo ela morre. Então a cucumerina, ela tem esse problema. É uma dessas plantas, das droquilhas, é uma que é de mais difícil cultivo em microorquídeas. Justamente por causa disso. Deu excesso de rega nela, excesso de umidade, pouca ventilação, o que vai acontecer com ela? A raiz vai morrer. E você não vai perceber. Porque muitas vezes a raiz você não vai perceber que ela morreu. Só que morre, ela para de se alimentar e em pouco tempo ela começa a definhar e ela morre também. Então cuidado com isso. Então um local um pouquinho mais seco, mais ventilado, um pouquinho mais de luz. E cuidado com a rega. E adubação aí frequente com ela também para que ela possa se desenvolver. Normalmente são raízes bem grossas e longas que ela acaba crescendo bastante. Mas é uma planta, dentro das droquilhas, ela é a mais delicada. Então esse é o grande problema com a cucumerina. Tá joia? O Daniel Schmidt diz o seguinte. Aqui é muito seco no inverno. É de 22% de umidade. Coloquei o spagno em volta da planta e ela respondeu positivamente. Legal, Daniel Schmidt. Tudo bom? Como é que você está? Tudo joia? Daniel é um grande amigo. A gente conversa bastante aí no dia a dia. O Daniel, então assim, realmente é isso mesmo. Tem que ir observando. É observação. A gente acaba aprendendo muito com cada planta, com cada espécie. E à medida que a gente vai percebendo que está faltando alguma coisa, a gente tem que compensar. E aí é isso daí mesmo. A gente coloca um pouco... O Daniel está comentando que ele mora aí no noroeste, vamos dizer assim, do estado do Paraná. E ali é muito seco no inverno. A umidade do ar vai até 22%. E aí o que ele fez na ciantero estrupifolha? Ele colocou um pouco mais de spagno na ciantero estrupifolha. E a planta respondeu muito bem. Então é aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? O Daniel acabou reforçando isso. Você vai observando. Se precisar, você coloca um pouco mais de spagno. Obrigado aí, Daniel. Um grande abraço aí pra você. Olha, a Carol Maia está aqui falando que... Está te dizendo o seguinte... Muita gratidão pela sua disponibilidade em compartilhar conhecimento. E o Pablo te manda abraços da Argentina. Então, Carol, muito obrigado aí pelo incentivo. E essa daqui é como eu falei, a minha missão. Eu falei assim, olha, quando eu comecei a cultivar, comecei a fazer lives, eu tive muita dificuldade, perdi muita planta, perdi muito dinheiro, matei muita planta. E porque eu não conseguia ter a informação, eu tinha informação sobre a planta, né? Informação científica. Isso a gente tem de monte. Mas a gente não tinha aí como cultivar essas plantas. Então, eu falei assim, não, a partir do momento que eu aprender, eu vou começar a compartilhar isso. Então, foi uma missão que eu tive. Obrigado aí pelo incentivo e vamos continuar com isso. E ao Pablo, da Argentina, um grande abraço, Pablo. Pena aí que as exposições aí, elas pararam, mas logo, logo a gente está viajando aí novamente, fazendo as palestras e participando aí das exposições. E a gente se encontra aí em algumas aí no sul do Brasil, que provavelmente a gente consiga, ou até mesmo na Argentina. Um grande abraço aí para vocês e gratidão aí por estar participando aí das nossas lives. O Pablo sempre participa aí conosco. A Elânia pergunta o seguinte, peraí, com o juro. Elânia. Elânia. Ela pergunta, ai meu Deus, fica saindo sem parar, só um segundinho. A Galeandra terrestre, de qual substrato adequado? Acho lindas e quero. É, Galeandra, gente, tome um pouco de cuidado. A Galeandra, normalmente aí, dependendo da região, né? Da onde que ela habita, você tem um pouco mais de dificuldades. Não são plantas de fácil cultivo, tá? Normalmente são plantas aí que você precisa ter uma certa especialidade para cultivá-las, tá? Não são plantas de fácil cultivo. Mesmo para quem já cultiva plantas há algum tempo. Porque elas são plantas muito específicas. Elas precisam de um ambiente muito específico para poder se desenvolver. Algumas pessoas têm tido sucesso de cultivo com Galeandras da forma de semi-hidroponia, como normalmente se cultiva com catacétons, tá? Então, garrafas pets, furados na lateral, com um pouco de substrato. Normalmente, ali, colocam brita no fundo, né? Depois, colocam substrato, colocam um pouco de bocache, aí acomodam a planta em cima e dessa forma se cultiva. Normalmente, tem tido muito cultivo... Esse tipo de cultivo com Galeandras, também, catacétons, e algumas Galeandras têm tido sucesso nesse tipo de cultivo, tá, joia? Principalmente, algumas Galeandras aí do Cerrado, algumas espécies que, se eu não me engano, no Bela Vista já tem algumas espécies, né? Então, de Galeandras, principalmente. Então, e acaba tendo bastante sucesso no cultivo porque já são plantas reproduzidas em laboratório, tá? Então, acaba tendo uma adaptação um pouco mais fácil. Mas são plantas bem difíceis mesmo, tá? Pra você ter uma ideia, essa que eu mostrei pra vocês, ela já é uma planta que, praticamente, é cultivada em terra, tá? Então, já é uma outra coisa totalmente diferente de outras Galeandras da região do Centro-Oeste, tá bom? Então, é onde que o pessoal tem tido um pouco mais de sucesso. Tipo, cultivo, semi-hidroponia, como são cultivados catacétons. Tá, joia? Elaina, não é isso? Elânia. Elânia. Então, tá bom, Elânia? Espero ter respondido a tua pergunta. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui que foi feita pra mim, tá? É da nossa querida Marlene Aparecida Canhô. Ô, Marlene! Um abraço, Marlene! Logo, logo, tô aí. Não esquece de marcar a nossa data, a nossa viagem lá. Ela fala, Dani, ele é bom em tudo, né? Meu gerente. Eu trabalho numa empresa de cosméticos, né? E a Marlene é uma amiga, uma cliente que se tornou uma amiga, né? Já há muitos anos aí. Uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial por ela. Um grande abraço ao filho dela, Luiz Fernando, também. Um grande abraço a vocês aí. Tá, e logo, logo eu vou estar aí em Campo Grande pra gente aí conversar, bastar um papo muito bacana aí e fazer umas viagens. Um grande abraço, Marlene! O Edu Lima tá perguntando... Edu Calino, eu acho. Boa tarde. Qual a melhor forma de cultivo de Lepantopsis? Edu? Acho que é Edu Lima. Edu Lima, tá. Então vamos lá. Edu Lima. Lepantopsis, tá? O que que acontece com o Lepantopsis? Ele é uma planta que, normalmente, ele fica... Ele é de ambientes com um pouco mais de claridade, tá? E ele precisa de um pouco mais de umidade, certo? Normalmente, aqui, os Lepantopsis, você pode cultivar eles em vaso, tá? Tem alguns amigos que cultivam em vaso, mas, normalmente, eu cultivo em madeira, tá? Então, normalmente, eu pego madeiras finas. Então, você pode ver, essa aqui é a parte mais seca do meu orquidário. Aqui, eu não tenho nenhum Lepantopsis. Todos eles estão na minha parte mais úmida do meu orquidário, tá, joia? Então, assim, normalmente madeiras, madeiras finas, tá? Então, estreitas, né? Melhor dizendo. Mais ou menos a grossura de dois dedos. E, se possível, elas levemente arredondadas. Então, aí, no caso, ela eu já planto diferente das assianteras, tá? Então, primeiro, eu coloco a planta, acomodo a planta, prendo a planta. E, depois, eu pego um pouco de esfagno e coloco na base da planta, tá, joia? Prendo um pouquinho, prendo com linha. E, aí, eu, normalmente, eu coloco ela no local intermediário. Então, na minha estufa, eu não coloco ela na parte mais alta, nem na parte mais baixa. Coloco na parte intermediária. E, ali, eu tenho tido bastante sucesso. Aqui, eu cultivo muito, tanto Lepantopsis floripectum, tá? Lepantopsis densiflora. E, eu tenho alguns Lepantopsis do norte, né? Da região aí da Amazônia, ou mesmo da região sul-americana. E, tenho tido bastante sucesso com eles, tá, joia? Cultivando dessa forma. Sempre observe, é uma planta que ela precisa de um pouco mais de luz, né? Então, assim, ela tem que ficar numa zona intermediária do teu orquidário, onde que ela receba um pouco de luz. Então, em torno aí de... A filtração, em torno dos 60% a 70%. Tomar um cuidado pra ela não ficar num lugar muito escuro e nem num lugar muito claro. Tá, joia? Mas, um lugar intermediário e ela se adapta muito bem. Só essa questão. Sempre, tá? Quando a gente vai falar em Lepantopsis, vai falar em plantas aí, alguns pleurotales. Eles precisam de umidade ambiente. Eles não gostam de ficar muito tempo molhado. Eles gostam da umidade ambiente. Só a gente precisa preparar o ambiente pra cultivar essas plantas. Tá, joia? Mas é assim que eu cultivo os Lepantopsis. Tá bom? Olha, tem muita pergunta. Mas olha só, o Ronaldo Ramalho, que é o... Bom dia, Ronaldo da Sociedade Orquidófila de Brasília. Pergunta generalizada. Cultivo de micro-orquídeas é melhor com cobertura de plástico ou só sombrite? Qual o melhor? É, Ronaldo... Ronaldo Ramalho, da Sociedade Orquidófila de Brasília. Ronaldo Ramalho, Sociedade Orquidófila de Brasília. Então vamos lá, Ronaldo. O que que acontece? Aqui em São Paulo, tá? Vou te falar aqui em São Paulo. É coberto. Tá? Coberto porque a gente tem um... Com plástico. Com plástico, né? Coberto com plástico, não só com sombrite. Com plástico. Por quê? Porque a gente tem um verão muito chuvoso. Então, assim, pra vocês terem uma ideia. Nós estamos aí no final de janeiro. A chuva aqui em São Paulo começou no final... Meados de dezembro. E praticamente, eu acho que ontem que não choveu. Aqui na minha casa. Mas todo dia, tarde, chove. Então, dependendo da tua região, normalmente você vai ter que cobrir. Mas muitas vezes, se você conseguir ali, pelo menos... Porque o grande problema é a chuva. Em Brasília, já é diferente. Em Brasília é uma região quente, muito quente e seca. Então, de repente, essa questão do sombrite, de plástico, pode ser não muito interessante. A não ser que você tenha um pé direito alto. Aí que é a grande questão. Em Brasília, por ela ser uma região muito quente, uma região de muito calor, você vai ter que ter um pé direito alto. Se você tiver um pé direito alto, altura de uns 3,5 metros para 4 metros, ou até maior do que isso, o plástico já vai ser um aliado muito grande para você. Porque você vai conseguir manter a umidade ambiente. Mas se for um orquidário muito baixo, aí vai se tornar um... vai cozinhar as tuas plantas. Então, tome muito cuidado com isso. Então, assim, é como a gente sempre comenta. Não existe o certo ou o errado. Quem vai te dizer o que é certo ou errado é o teu ambiente. E, principalmente, como que você vai montar isso. Então, vocês vejam, a questão da altitude, do pé direito. Se ele for alto, você pode cobrir com plástico e aí você vai ter uma vantagem onde você vai conseguir manter essa umidade ambiente, né? Vai criar um ambiente mais favorável para ela. Tá bom? E aí você vai ter que ter um sombreamento em torno aí. Sombrite, você vai ter que usar pelo menos sombrite 70, duas camadas de 70%, porque é muita luz e muito quente. Tá joia? Então aí não é só a cobertura de plástico, é o sombrite também. Você vai ter que utilizar aí bastante sombrite para poder ter sucesso aí com as tuas plantas. Tá bom? Última pergunta aí que você pede para o pessoal, que você não respondeu, te pergunte no inbox ou no direct. Da Cintia Rocha no Facebook. Roberto, você poderia dar uma aula para a gente sobre como construir um ambiente na estufa para microorquídeas? Acabo perdendo muitas delas e acredito que tem relação com microorquídeas. É, a Cintia, o Cintia, tudo joia. Cintia, ela está comentando se a gente pode falar um dia aí, fazer uma aula, de como criar esse ambiente para as microorquídeas. Já na estufa existente. Já na estufa existente. Então isso dá para a gente fazer. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso, tá? E isso é bem interessante, porque dentro, às vezes, de uma estufa, você consegue criar três, quatro tipos, sim, de climas diferentes. Então isso é muito bacana. E ela falou que já perdeu várias plantas e ela atribui isso ao microclima. Pode ser, sim. Pode ser e também existe um outro detalhe. Às vezes, assim, você nunca dá para você cultivar, vamos dizer, conciliar, Cintia. Você cultiva catleia, bacana. Você cultiva dendróbios grandes, algumas celogines. Você nunca vai conseguir cultivá-las junto com as microorquídeas. Esse é um grande problema. Você vai ter que separá-las, tá? E aí você vai conseguir começar a ter sucesso. Mas vamos falar isso. Vamos marcar um dia, vamos marcar uma outra live e a gente vai falar a respeito disso. Tá joia? Bom, Cintia, obrigado aí pela participação. Aí a gente já tem um tema para o próximo e a gente já pode criar também para o outro. Mas a gente vê como a gente pode fazer isso aí para a próxima semana. Só vou fazer mais uma, porque é só para te comprometer com mais um tema. A Zey, no Instagram... Então tá joia, Zey. Ela está falando o seguinte, você poderia fazer um tour por seu orquidário mostrando os ambientes? Ah, bacana, bacana. Isso eu acho que é bem bacana também. Dá para a gente fazer sim. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso também. Olha, a gente já está tendo aí bastante sugestão de tema. Isso é muito legal, porque ajuda também a gente cada vez mais a estar divulgando isso. Então nós já temos mais três temas novos. Então semana que vem a gente já vai falando quais são os temas que a gente vai colocar. Mas provavelmente aí vamos tentar manter essa sequência. Então semana que vem a gente vai falar sobre... Cultivo de micros fáceis... Fáceis... Isso mesmo. Cultivo de micros, né? Micros de fácil cultivo. Depois a gente vai falar como criar um ambiente para essas micro-orquídeas. E depois eu vou mostrar aí meus ambientes do meu orquidário. Tá joia, gente? Um grande abraço. Até domingo que vem. E muito obrigado pela participação de todos aqui. Tá joia? Um grande abraço, pessoal.